Venho para mais um giro de notícias para vocês, neste vídeo uma polêmica envolvendo a cantora Ludmilla Caso de Agressão. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Ludmilla interrompeu seu show no Mani. Venho para mais um giro de notícias para vocês, neste vídeo uma polêmica envolvendo a cantora Ludmilla Caso de Agressão. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Ludmilla interrompeu seu show no Manice, no Rio de Janeiro, após um homem da plateia arremessou pedras de gelo na cantora enquanto ela se apresentava. Diante do ocorrido, ela imediatamente interrompeu a música e confrontou o homem. Vai tacar pedra de gelo na sua mãe. Eu estou trabalhando, afirmou, enquanto era aplaudida pelo público. Se ele não sair daqui agora, eu vou sair do palco, determinou, após xingar o agressor. Rala, rala, rala. Enquanto ele não sair da festa, eu não volto para cantar, reforçou, claramente irritada com a atitude e logo em seguida se retirando do palco. O vídeo viralizou nas redes sociais e por lá ela recebeu todo o apoio de fãs. A produção do evento confirmou a retirada do agressor da festa e a volta de Ludmilla para retomar a apresentação. Inaceitável está a atitude desta pessoa a agredir a cantora Ludmilla que está fazendo seu trabalho e cantando para seus fãs. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!